Governo se busca a solução para a estrada que a companhia abandona e a edifício secretário de Estado do Arte e da Cultura, Nessorin. Governo-lhe o Ministério da Obras Públicas e a RUCA equipa técnico BALUN, atribuindo a companhia que a companhia se responsabiliza para o projeto que a área faturada de 2001 também considera a companhia a responsabilidade do dia-a-dia para a estrada que a ONU. O Ministro da Obras Públicas, Samuel Marçal, Governo se busca a solução para o projeto que a gente tem poupada, também dificulta o movimento e a área referente. A gente tem que ter um serviço para o projeto que a gente tem que ter um serviço, e a gente tem que ter apoio, mas a gente tem que ter apoio. Mas a gente tem que ter apoio, e a gente tem que ter lucro, então a gente tem que ler o site, e a gente tem que ter um serviço. Samuel Marçal, atribuído ao governo, se hala um alargamento para a estrada de ferro, e que se coordena com o secretário de Estado do Arte e da Cultura, no Embaixar Abbalo, não é velho, e sobre moro. O que é o senhor, eu tenho que ter um serviço para o Estado do Arte e da Cultura, o senhor, eu tenho que ter um serviço para o Brasil, mas eu tenho que ter um serviço para o senhor. Então, eu tenho que ter um serviço para o Estado do Arte e da Cultura, também, embeixamento do Arte e da Cultura e o trabalho, mas eu já me vou falar exatamente da cultura, agora eu tenho que trabalhar no B Quinlan, mas nós, nósанияmos, nós passamos na vida mais do este ser. Mas, desde hoje eu tenho que ter negociado no Arte e da Cultura, para você saber que tem que subir uma... Lá os moros de... Nenhum, uma ira e sobre Nemos, tem que subir outro, nem a circula ela. Antes, a autoridade local recomenda para o governo a tua loqueta na estrada, o se estrada protocolo do Ministério de Defesa na Ointotácio Ibon, também a estrada refere, Clot. E a sábado, finalizamos a comunidade no autoridade local, Sira, preocupou com a estrada refere, também a companhia Balu, que pedalam na estrada clara, mais B, lá a teruvali. Abraão Meral, Jemen.